M.C. Lona, bebê! E a gemela, cração! Pancadom! Ares do maluco! Menino, assim matou, moleque! Cê joga com vontade quando toco, peck, peck! Pox, 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 pox! Cê joga com vontade quando toco, peck, peck! Tipo video gaming, eu vim pra jogar Entra nessa dança, chega pra brincar Eu tô no controle e eu vou te ganhar Quando eu mandar você vai ter que dançar, ué! Aquele jeitinho enlouquece, vis? E devagarinho sobe e desce, viu? Tipo fliperama, peck, peck! Quem come que é, tu come sempre! Ei, menina, assim matou, moleque! Cê joga com vontade quando toco, peck, peck! Puck Puck Se joga com vontade quando toco первый Se joga com vontade quando toco первый Se joga com vontade quando toco surpreender Tipo videogame ai vim pra jogar Entra nessa dança chega pra brincar Eu tô no controle, eu vou te ganhar Quando eu mandar, você vai ter que lançar Aquele jeitinho enlouquece Isso, e devagarinho só me desce Chico, peterama, pacnet Quem come quieto, come sempre Ei, menina, assim matou um moleque Cê joga com vontade quando toca Cê joga com vontade quando toca Cê joga com vontade quando toca Cê é bruxo, espancador Aretuza, ah, uai Se prepara pra jogar Quem me ouve, bebê? Cê joga com vontade, depois bailamos Oh, um, dois, três, um, dois, três E se te dou um beijo, já estás a meus pés